Olha só pra vocês duas Vocês estão um completo fiasco O que você quer a Anne filho? Vocês estão precisando de uma boa maquiagem Felizmente eu conheço a pessoa certa pra fazer isso Eu espero que você não esteja se referindo a si mesmo irmão Claro que eu estou se referindo a mim mesmo E a quem mais seria Anne? Eu sou o melhor maquiador do universo e obviamente que eu posso dar uma ajuda no visual de vocês duas Claro que não vai ser de graça obviamente Já sabemos disso filho E então? Você vai querer a sua chimelada com um chinelo ou com o meu salto alto? Está bem, pra você eu faço de graça mamãe Mas pra Trollina nem pensar Ela vai dar bem mais trabalho Mais trabalho porque irmão? Porque pra fazer você ficar bonita você vai precisar de uma tonelada de maquiagem E o mais importante Eu iria ficar muito cansado E até você concorda que não vale a pena ficar cansado sem ganhar nada não é mesmo Trollina? Também não vale a pena ter um irmão que nem você Mas nem por isso eu fico reclamando O que será que a Trollina quis dizer Anne? Vocês ficaram fabulosas Até a Trollina por incrível que pareça Eu sou mesmo um maravilhoso maquiador Não é mesmo? Você deixou a gente com cara de palhaças Não precisam me agradecer É só me pagarem da próxima vez que eu for maquiar vocês duas Não filho, nós precisamos te agradecer sim Que bom Eu já estava com raiva de ter feito o meu maravilhoso trabalho de maquiagem em vocês duas de graça Mas não vai ser com o dinheiro que nós vamos te agradecer Oé? Então como? A pessoa faz o serviço bem feito e mesmo assim tem gente que não gosta Elaine E aí